Olá, sejam bem-vindos ao Defesa News. Estou aqui, estou embarcado, MDM Bahia, o navio DOCAS Multipropósito da nossa Marinha do Brasil. Sabe para quê? Acompanhando a Operação Poseidon 2022. É uma operação de adestramento de pilotos para pouso nesta embarcação. Muita informação nesse informativo. Vamos fazer o seguinte, roda a vinheta e eu já volto. Opa, 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 está escuro, está escuro, agora sim voltei. Vou ficar em uma posição aqui bem melhor para vocês. Olha, uma semana de marco, uma semana de Operação Poseidon 2022. É uma experiência indescritível. É fantástica. Não existe nada melhor do que acompanhar uma operação realmente técnica, uma operação de qualificação de pilotos das três Forças Armadas. Exatamente. Marinha, Exército e a Força Aérea Brasileira operando em um único navio aqui da esquadra. Nós vamos ver a matéria completa da Operação Poseidon 2022. Entre os dias 4 a 9 de abril, em uma área marítima compreendida entre a capital do Rio de Janeiro e a cidade de Cabo Frio, foi realizada a Operação Poseidon 2022. Os militares envolvidos realizaram exercícios que visam o aprimoramento e o emprego conjunto entre as forças singulares nas operações aéreas com navios. O propósito de tais atividades é o incremento do nível de interoperabilidade entre as forças e a padronização de procedimentos operacionais com a qualificação dos pilotos do Exército Brasileiro e da Força Aérea para o pouso a bordo do G-40 em navegação no mar. E o grupo de tarefa estará sob o comando da 2ª Divisão de Esquadra e contará com a participação de cerca de 900 militares. A Operação Conjunta Poseidon contribuirá diretamente para a manutenção da capacidade operativa da Esquadra e da parcela das forças singulares. A Operação Poseidon começou, na verdade, em 2003, em uma operação de evacuação de não-combatentes planejada, à época, pela Marinha, com o conluio das outras duas forças singulares. No ano de 2003 foi feito o planejamento, no ano de 2004 foi realizado um jogo de guerra na Escola de Guerra Naval e em 2005 seria passado para a primeira fase de adestramento comum entre as três forças. Pulando no tempo para já 2018, com as novas aeronaves H225M, essa aeronave moderna, o Super Cougar, já começou uma nova fase de desenvolvimento dessas operações conjuntas, visando uma maior interoperabilidade. Ao longo dos anos foram realizadas as operações no NAM Atlântico e depois, primeiro de forma estática, depois com o navio em movimento e agora a gente passou a fazer esse adestramento aqui no NDM Bahia, que é um convô, um convés de voo totalmente diferente do que é o Atlântico. Com isso, aumentando um pouquinho mais o grau de dificuldade para os pousos e para a qualificação dos pilotos, mas, ao mesmo tempo, possibilitando uma maior flexibilidade no emprego dessas aeronaves de uma forma mais conjunta com a Marinha do Brasil. É sempre muito bom trabalhar em conjunto com as outras forças. As operações conjuntas são muito importantes para o desenvolvimento de todo o Brasil. As forças singulares têm sempre a missão de defender o Brasil e, principalmente, de uma forma cada vez mais conjunta, visando sempre a integração entre a gente. Então, isso aqui é um exemplo típico dessa integração. É um dos exercícios que nós estamos desenvolvendo no momento, mas com vistas a coisas muito mais complexas num futuro bem próximo. Aeronaves empregadas a partir de navios da Marinha podem cumprir inúmeras missões, como, por exemplo, infiltração de forças especiais, evacuação de não combatentes, assistência humanitária em situações de desastres naturais. Todos esses são exemplos de operações benignas ou militares que possibilitam essa... que são consequências dessa maior interoperabilidade entre as forças. Bom, a operação não se resume apenas no dia a dia da parte aérea. Nós estamos por detrás de uma operação como essa. Existem muitas pessoas trabalhando em prol desse navio, para o navio fazer, os navios navegarem. Então, tem toda a parte logística de rancho, o apoio das próprias aeronaves, o pessoal que trabalha nas equipes de convôo, a máquina, obviamente, o pessoal que trabalha aqui no departamento de máquinas, departamento de operações, ou seja, toda a integração que acontece num navio é que faz com que toda essa operação se desenvolva com o máximo de segurança e tranquilidade possível para todos nós. Sob a coordenação do Ministério da Defesa e conduzida pela 2ª Divisão da Esquadra da Marinha do Brasil, duas operações militares foram realizadas em conjunto, mostrando a capacidade, a organização e a mobilidade das tropas e seus meios em operarem quando necessárias. As aeronaves da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro foram destacadas para o salto de 10 mil pés. A U.S. padeira também na cidade da Marinha do Brasil. A U.S. padeira também na cidade do dia 5ª. A U.S. padeira está numa cidade que está olhando para o halão de 30 mil-pés. Logo após o lançamento As aeronaves retornaram ao NTM Bahia Para dar continuidade às operações de adestramento Aos pilotos da Operação Poseidon 2022 Bom, estou aqui com o equipamento EPI Deixa eu tirar para poder facilitar Agora que as aeronaves estão devidamente Fixadas aqui a bordo Bom, uma das curiosidades É justamente encontrar as três aeronaves Mostrando a interoperabilidade Que ocorre nesta operação Lá dentro do hangar Nós temos o Jaguar Que é o H-225 Do primeiro batalhão de aviação do Exército Brasileiro Aqui fora no convoo Ainda recolhendo as pás Esse procedimento É um procedimento utilizado Para pentear a aeronave O que vai ser feito isso? Vão recolher a pá do rotor Para que fique para trás E aí sim ela seja rebocada Para o hangar E aqui na Zulu Nós vamos andar até lá Nós podemos perceber Vamos andar, vamos lá, vamos lá, vamos andar Aqui nós temos o Super Cougar Da Marinha do Brasil Está devidamente Fixada Aqui na embarcação Nesta semana Não teremos a nossa agenda de eventos Mas se a sua unidade Ou a sua empresa Tem alguma informação Queira passar para a gente Não esqueça Contato Arroba Defesanews.com.br E para você eleitor Olha, vamos acessar agora mesmo Defesaemfoco.com.br Uma informação fresquinha A cada minuto para você Sobre a base industrial de defesa e segurança E das nossas forças armadas Principalmente daqui Operação Poseidon É como uma das grandes capacidades do navio De realizar operações aéreas O navio possui dois convoos O convoo Alfa e o convoo Zulu E é uma importância muito grande para a Marinha E para o Exército Brasileiro E para a Força Aérea Nós podemos qualificar pilotos Dessas outras forças Nos nossos dois convoos Então a Operação Poseidon É uma oportunidade excepcional Para poder A interoperabilidade entre as forças É a primeira vez que pilotos Da Força Aérea e do Exército Brasileiro São qualificados no NDM Bahia Alguns pilotos já haviam sido qualificados No navio aeródromo multipropósito atlântico Mas qualificação para pouso a bordo Foi a primeira vez Ser comandante do navio DOCA multipropósito Bahia É uma satisfação pessoal, profissional muito grande Esse navio é um grande navio da Marinha E ele tem um navio que tem grandes capacidades Grandes capacidades de comando e controle De realização de operações aéreas Como é a Operação Poseidon nesse momento De operações anfíbias De apoio logístico E ainda possui um grande complexo hospitalar É um navio magnífico Nós estamos mostrando cada detalhe Da Operação Poseidon E todos os envolvidos E é claro Nós temos que mostrar A própria Marinha Com as suas mídias sociais E está presente na operação Nós temos aqui A Tenente Vanessa Com a sua equipe Postando agora Por Instagram da Marinha do Brasil Então não esqueça Além de Defesa News Na internet Você pode acompanhar E deve acompanhar A Marinha do Brasil Nas redes sociais Nós estamos agora Na cozinha aqui Do Bahia Então vamos mostrar Os detalhes aí pra vocês Inclusive quem vai mostrar É o Nicolás Não é o Nicolás? É galera Então ele vai mostrar aí pra vocês Os detalhes da cozinha Do NDM Bahia O G40 Obrigado a todos pela presença Aqui a bordo É uma honra Ter vocês Representantes da imprensa Aqui nessa operação Elevando o nome do nosso país O nome do Brasil O nome da Marinha Do Exército Brasileiro E da Força Aérea Muito obrigado E estamos encerrando agora O nosso Defesa News Gostaria de agradecer O seu tempo cedido Para conhecer um pouco mais Da nossa Base Industrial De Defesa e Segurança E das nossas Forças Armadas Informativos Exclusividades Não só da Operação Poseidon Mas de outras operações Inclusive materiais Da nossa Base Industrial De Defesa e Segurança Fique de olho Nas nossas redes sociais Aproveite para acessar O site Defesaemfoco.com.br Ah, quer mandar uma sugestão Para a gente? Não há nenhum problema Está aqui, ó Contato Arroba Defesanews.com.br Eu gostaria Sempre de lembrar O nosso jargão Aqui no Defesa News Divulgue Compartilhe Vamos levar a informação Para quem gosta E para quem precisa Eu sou Luiz Camões E te espero No próximo informativo Vamos navegar Porque Ainda estamos distantes Até a próxima Outra curiosidade Os jornalistas Que acompanham a Operação Poseidon 2022 É justamente essa Procurar sinal de internet Para mandar material Para quem está em terra Olha aqui, ó Todo mundo aqui, ó Caçando Caçando sinal Caçando sinal Para mandar material Para quem está em terra Essa é uma curiosidade Passa Olha lá Olha o que cerrou Tudo que é lado De vez em quando Raramente Vem aqui Não Pelo sinalzinho Não antigamente Como era aí O sinal de celular Então é isso aí A mesma coisa É isso aí O sinal de celular